Pessoal, vamos vir para a terceira idade aqui de Itapepi, que é muito bom. Eu me sinto bem, graças a Deus. Eu gosto mais de ginástica. Eu estou na escolinha. Estudando. Estou na escolinha da terceira idade. Eu já completei 100 anos. E aqui, ó, está esperto. É? Graças a Deus. Pessoal, um beijo, um abraço bem apertado. Deus que ajude todos nós, todos vocês. Que Deus proteja nós todinho aqui. Que nós sempre ficamos aqui no CCI. É muito bom. O Centro de Convivência do Idoso funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Mais informações pelo telefone 4205 4586. O CCI fica na Avenida Cesário de Abril 915, no bairro dos Abreus, em Itapevi. Tchau, tchau.